BATALHA DE KURSKY Caros amigos, bem-vindos ao episódio número 4 da Batalha de Kursky. Nesta série, acompanharemos diariamente os principais acontecimentos da incrível Batalha de Kursky. A maior batalha envolvendo blindados da história. 8 e 9 de Julho de 1943. Neste dia, 8 de Julho de 1943, a Batalha de Kursky entrava no seu quarto dia. E na pinça sul, os combates orientavam-se cada vez mais para a cidade de Prokhorovka. O Marechal Nikolai Vatutin tinha na região quase 600 blindados, distribuídos em 3 grandes corpos de exército. E contava também com grande apoio aéreo. Tudo orientado para o ataque contra a 2ª e a 3ª divisões SS que avançavam pela região. Mas o primeiro ataque de Vatutin, iniciado neste dia pouco antes do amanhecer, correu muito mal quando quase 200 dos seus melhores blindados avançaram diretamente contra os regimentos anti-tanque daquelas duas divisões alemãs. O massacre foi completo, com os soviéticos perdendo praticamente todos aqueles blindados. Com a perda de um terço da sua força de ataque, Vatutin ordenava que os restantes blindados e soldados retornassem para posições defensivas à volta da cidade. E neste dia, 9 de julho de 1943, a batalha de Kursky entrava no seu quinto dia. E o avanço alemão na pinça sul, apesar de lento, prosseguia de forma mais rápida do que o inicialmente previsto pelos soviéticos. O ataque naquela região era comandado pelo Marechal Erich von Meinstein, que neste dia alcançava o rio Psel. De acordo com os planos originais dos alemães, o avanço no sul estava muito atrasado. Mas para os soviéticos, o avanço estava rápido demais, o que começava a preocupar seriamente o Marechal Georg Zhukov. Na pinça norte, a situação era bem mais complicada para os alemães. No primeiro dia, o avanço alemão estendeu-se por uma frente com 45 quilômetros de largura. No dia 6 de julho, o avanço tinha se reduzido para uma frente de 40 quilômetros de largura. Mas neste dia, essa frente tinha apenas 2 quilômetros de largura. Indicando que as defesas soviéticas eram cada vez mais fortes e eficientes. Em resposta a essa situação, foi feita uma reunião de emergência envolvendo os comandantes alemães na região. Nessa reunião, após analisarem todos os dados disponíveis, ficou evidente que a força alemã de ataque não tinha capacidade ofensiva para furar as defesas soviéticas. No entanto, o comandante da pinça norte, o Marechal Walter Model, decidiu manter a pressão sobre os soviéticos. Nem que fosse apenas para auxiliar o avanço da pinça sul de von Meinstein. Os extensos e muito densos campos minados soviéticos, provocavam pesadas baixas nos blindados e na infantaria alemã. Por dia, morriam centenas de soldados, com outras centenas sendo gravemente feridos. Do lado soviético, as baixas eram igualmente graves, com os comandantes recebendo ordens estritas para não recuarem um centímetro sequer. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri